Caso de estelionato em Rio Claro, isso sempre acontece. Mas desta feita, foi um trabalho que eu quero mais uma vez destacar o bom desempenho da Polícia Militar, dos policiais militares da equipe da ROCAM. Rondos Tenceva com acompanhamento com motocicleta. No patrulhamento pelo bairro do Jardim das Nações 2, ali próximo do condomínio, na região sul, fundão da região sul aqui da Rio Claro, Policiais Militares da ROCAM conseguiram avastar um veículo Gol, ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita. E realizada a abordagem na revista pessoal e veicular, os policiais militares localizaram diversas folhas de cheques, com nomes diferentes e R$ 410,00 em dinheiro. O passageiro do veículo, que já possuía passagens pela polícia, antecedentes criminais pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, confessou que havia comprado os cheques em Sorocaba. Iria trocar alguns deles no comércio aqui em Rio Claro, e que venderia os demais logo em seguida. Mas a casa caiu e os dois foram detidos por estelionato aqui em Rio Claro. Flagrante de furto em um estabelecimento comercial muito conhecido na região central de Rio Claro, artigo 55 da Lei do Código Penal, câmeras gravaram. E esse furto dentro desse estabelecimento comercial, também a apreensão de torpecente com acusado, aconteceu às 3h20 da tarde de ontem. O fato, na região central de Rio Claro, o sistema de monitoramento de câmeras flagrou tudo. A guarda civil municipal foi acionada pelo 5-3, pela vítima, o comerciante de 40 anos. E ali próximo, a guarda civil municipal teve êxito com as características passadas pelas imagens de deter o acusado. Ele tem 38 anos de idade. Com ele, a guarda civil municipal apreendeu 155 reais em dinheiro, e também com ele dois microtubos de cocaína. Pelas imagens de câmera, um indivíduo com camisa verde, listrada de laranja, bermuda jeans, máscara branca de proteção contra a Covid-19, teria furtado alguns objetos. tentou fugir, tentou sair do local sem ninguém perceber, mas as câmeras pegaram e a casa caiu. Deu flagrante, deu cadeia nessa ocorrência que aconteceu ontem, às 3h20 da tarde, e ele foi apresentado no finalzinho da tarde na delegacia aqui do plantão policial, lembrando que o delegado de plantão hoje foi o delegado doutor Araldo Cesaro de Nez, o ex-crevão de polícia Sandril Mainardi, e o investigador de polícia Joãozinho de Remerão Presto. Mais um caso de furto, artigo 55 da lei do Código Penal, Jardim Rio Claro, região sul aqui da cidade, lá naquela região ali, logo depois do fundão aqui da região do bairro do estádio, isso uma e meia da tarde ontem, a vítima, um homem de 43 anos, teve subtraído o seu aparelho de telefone celular, ele trabalha como operário em estabelecimento comercial, teve furtado o seu aparelho celular, que ele tinha deixado próximo à entrada do estabelecimento comercial, só que lá é o seguinte, é normal, é rotineiro algumas pessoas pararem, ou passarem em frente ao estabelecimento comercial, e tomar um cafezinho, que fica ali na frente do balcão, e uma mulher teria tomado café ali no local, logo depois que essa mulher saiu, como a vítima tinha deixado o aparelho celular logo ali na entrada do comércio, o celular desapareceu, então essa mulher seria suspeita de ter praticado o furto desse telefone celular. Tem mais informação, tem mais ocorrência no setor policial aqui em Rio Claro, nesta quinta-feira. Tem localização, apreensão de objeto, rua 6, com a Avenida 9, Jardim das Palmeiras, também região sul aqui do Rio Claro, para oito e meia da noite de ontem. Nessa ocorrência, a Guarda Civil Municipal, trabalhando bastante, hein? Aprendeu 36 pedras de crack, também 31 micrófonos de cocaína, e isso foi localizado dentro de um catentulho, é mesmo, rapaz? De uma caçamba, é. É mole, ou você quer mais? A apreensão de maconha, erva verde, erva maldita, cocaína e crack. 63 porções de maconha foram apreendidas. Mas a apreensão de objeto me desce na madrugada de hoje. A Guarda Civil Municipal apreendeu um desjafador transparente usado, para uso, para usuários de entorpecentes, de drogas. Também um aparelho celular e um tijolo de maconha, 10 gramas, próximo de uma escola municipal. Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento rotineiro naquela região, quando avessou um indivíduo em atitude suspeita. Ele estava sentado numa calçada e fugiu logo em seguida, nessa ocorrência que foi apresentada na delegacia do plantão policial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto